Família, a gente tá vendendo as últimas peças das camisetas sem panela e rimas elaboradas por apenas 50 reais, então corre lá que a gente nunca mais vai vender essas camisetas, então é uma oportunidade única, e é isso, corre lá, primeiro link na descrição e nos comentários, tamo junto! Salve quebrada, meu nome é TH, pra quem não me conhece, mais um vídeo do rimas elaboradas, pras pessoas que gostam das rimas mais elaboradas, nós elaboramos um vídeo com as melhores rimas elaboradas pra você. Sabe quando o MC não acordou muito Jesus? O que é isso? Porque Jesus perdoa, tem MC que não, então hoje a gente vai ver os MCs que não acordaram Jesus no dia da batalha, os MCs que não perdoam de forma alguma. Cola com nós aqui de vídeo, sem muita enrolação, que o bagulho é muito louco, já desce aquele like aí, mano, desce o like que eu tô vendo, viu? O bagulho é doido, quem não desceu o like vai pegar uma verruga no dedo. E você esperava muito mais, muito legal meu camarada, você não me decepcionou de você, eu já não esperava nada, você não representa menos você. Admiro sua rima, foi até rara, não faço nada, quero ver sua reação quando eu quebrar sua cara. Tiozão, sabe por que, mas eu vim de lá do Bajaú, palma, essa mozinha, primeiro você falou, fala um A para você ver, A, B, C, D, tô esperando você me bater, vai fazer o que? Sem vontade, você é só temente, falar é muito fácil, porque treme na minha frente. Você é da hora, aí moleque louco, minha mão não treme, mas treme muito pra poder te dar um soco. Tiozão, achei que funciona na sessão, cê sabe que é fraco, em dois minutos cê vai pro chão. Demorou, curti muito sua virtude, dá um soco na fala, tô esperando sua atitude. Cê sabe, não gosto de agressão, pode pá, mas eu só não tô com você, pro seu pai não me denunciar. Assim que funciona na moral. Estarei por isso que na batalha agora você é meu puto, ele fez uma música, era um artista pra mim. Agora entendi, você me deu uma oração, pega nessa vida, não, sim. Sinceramente mano, tá ligado, agora você chora, ou é que eu já falei, você quer ganhar meu mano, ajoelho e ora. Com certeza eu te fiz uma oração, mas o seu momento mais precário que te trouxe a ironia. Ei, claro que eu te fiz a oração, pois pra quem já tava morto era o máximo que valia. Ei, mano, porque agora, porque você sabe que agora o show de te ressurgia. Depois eu apareci de novo e fiz a oração no seu sétimo dia. Vamos, 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 vamos. Aí parceiro cê é feio como uma pumba, cê parece até com o ultimão do filme do Tião e Pumba. Aí eu vou te dizer, botei o dedo no teu contanguidor, calma, calma, ô. Ah, lá, 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 eu sou o tirão. E rima até segunda. Aí comigo eu vou começar a fazer de tí. Vira pra mim e tu canta, pum, ah, lá, pum, bah, aí, né, nó. Hoje é noite, aqui na selva, quem manda é o leão Belezinho, dê um sorriso, tem dente aqui não Acho que seu narizinho no final da carreira já tá na trilha Vai tomar no seu cu, acabou a sua vaidade Super 11, super 11 anos de idade 11 anos de idade truta, como que eu faço que já convém Ele fala que vai comer a irmã de todo mundo Cê sabe quantos anos elas tem? Só que o quesito, ele vai entrar de piano Sabe por que? Faço improvisado Só pega as minas de 12, hoje comédia pelo torneacelo quadrado Vou chegando nessa pista Sua irmã tem 18, mais uma balista Porque se eu me lembro, mano, uma coisa que eu vou te dizer Você que faz diz de um milhão, quem tem histórico de treta nessa parra não sou eu, é você Até porque rima no papo é reto Sabe por que? Eu respondo porque ataca SP e geral fica quieto, moro? A diferença, meu mano, é não tô de viagem Os caras do outro estado, ataca SP e pra responder só eu tenho coragem É a vez que eu responder na letra Mano, admiro você porque realmente você tem talento na caneta Mas não é comentário de fora que vai fazer você rimar um tanto É igual futebol quando alguém dá cornetada Sabe como nós responde? Mandando bem em campo Pode falar, meu mano, que é treta Só que o meu campo é o rap Por isso que eu jogo bem com a minha caneta, moro? Você tá ligado, mano? Essa que é a parada Sabe por que eu resolvo na letra? Porque eu não sou o guinho pra ver que te dá porrada Se você rimar, vai lá no gol Por que que eu tô fazendo isso? Cala a boca, você é mané Isso é freestyle de expressão, meu parceiro, faço o que eu quiser Então, você sabe muito, eu penso pra te matar Eu tava muito triste, mano, só que agora eu tô começando a improvisar Demorou, você tá ligado, né, meu mano? Eu não sou bruto Eu tô muito triste, liga, não fala que eu te escuto Vai se fuder que a batalha é com o brinquedo Nossa, eu tô muito triste, eu sou brinquedo Não é de ir macio Na verdade, você só é um cuzão Você deve ser aquele cara que ligou com o pastor Pra mostrar piroca na televisão Agora vou improvisar Na verdade, você quer falar que sou eu muito Só que meu parceiro, você nunca quis Me vai provar, mas calma Calma, vou nessa fita só pra poder te matar Deixa minha pareça de lado, meu parceiro Porque no argumento você não consegue mostrar Eu não vou provar, porque sou amigo do seu ex Só quem conhece o ditado Nessa água, não beberês Calma, 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 calma Calma, 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 você tá errada Mas o verso rima boa, mano, que é comum Só que se eu escutar essa voz de experiência Tenho certeza que eu não vou chegar a lugar nenhum Calma, 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 calma Calma, 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 calma Fez o som, que é o sereia, saiu do tom, se você fosse eu seria MC bom, mas você não é, então vou falar pra você, não faz cara de MC descontente mano, só manda sua rima clichê. O que importa é o conteúdo, nossa que engraçadão, essa é a desculpa mais antiga de quem só pega dragão, cê tá ligado, porque eu vou soltar memo, sem veneno eu vou rimando mano, em qualquer terreno, demoro, cê é safado e eu sou verdadeiro, eu não pego dragão mas com as mulheres eu sou cavaleiro, se acho grande macho pegando uma por mês, uma por mês não moleque porque não interessa, que eu sigo na fita mandando cê sabe, rimando mas nunca com pressa, não é cavaleiro tio, vê se dá uma trégua, cê tem mais pra cavalo, que aquela lamina lá é uma égua, mano seu verso é precário, aqui lamina era uma égua, a sua não, mas cê é um puta de um otário, ae, vai vendo meu mano que cê não é bom, eu não pego dragão, é referência, eu curto dragão, você não teve resposta, se ajoelhe, cê é tão feio que o bicho papão conta a sua história pro filho dele, ta ligado, então moleque vês e entende, eu vou seguir mandando as irmãs pra sair da frente, é verdade, concordo com você nesse caminho, eu sou bicho papão, assustem-me se fofinho, ae, é ruim, mas te abastece, porque rap virou sua crença, e se feiura fosse remédio, tu curaria qualquer doença, é ruim, de noite e de dia, eu curo com meu rap, porque meu rap vicia, aí eu chego E cumpro meu papel, eu sou narigudo Mas um benço teu batendo no chão e outro benço batendo no céu Aí no céu, cê tá ligado Que o rap é cruel Mas só que aí você se engana Eu tenho um benço desse tamanho, mas as meninas Não reclamam Não tem problema, tá ligado Mano, que eu sigo nesse esquema Aí meu mano, eu vou além Você e teu clitóris com meu nariz gigante E tu não reclamou também E eu não reclamei também Cê tá ligado que no fresto eu vou além Mas só que ninguém pediu seu palpite Tu faz com o nariz porque o tamanho de seu pinto não permite Agora eu sei que vou recomeçar Matei seu amigo, minha vez de te matar Sabe que o free é louco Eu vou te matando Cê vai passando sufoco Cê não vai passando Cê quer fazer essa levada Que você vai arrumar briga Uai, matou meu parceiro Também matem sua amiga, tá? Então já espera Que cê falou de carteira, tá? Senta na carteira J.A. Luke te dá aula, tá? Te dá aula Só que deixa eu explicar o conteúdo Te dá aula Não dá aula nada Prefiro ficar burro Sabe, maluco, bagulho é louco Eu chego pra te gastar Sabe que esse rima é Eu prefiro embolar Eu te mato E essa aqui você perdeu Tentei ajudar Se faltou aula O problema é seu Tá ligado que no pistola que eu tô rimando Música 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 Legenda por Sônia Ruberti